Música Fala ai gente, bem vindos ao canal Bafal E na verdade estou trazendo aqui para vocês aqui agora Porque esse vai ser o primeiro vlog aqui no canal Faz tempo que eu não trago nenhum vlog, nenhum dos vídeos de vlogs aqui no canal na verdade E exatamente, na verdade eu já trazia para vocês o Super Mario World The Lost Adventure Na verdade é do episódio 3 Então, eu vou falar alguma coisa assim, mas na verdade Só que porque agora eu vou... Eu já estou trazendo aqui para vocês mais um primeiro vídeo Que é um vlog, o primeiro vlog aqui no canal né E de certa forma eu ficava sem falar nada Eu ficava sem mostrando a Facecam para vocês me verem melhor E na verdade eu trouxe para vocês mais alguns vídeos de sem Facecam na verdade É... Mas... Só que agora é... É esse o motivo de eu não... De eu não estar fazendo vídeo com Facecam na verdade E o único que eu fiz foi a do R Braga 64 na verdade Que é tipo... Mostrando para vocês eu... Na verdade eu... Eu nunca apareci no... No... No final do... Do vídeo entre o R Braga 64 na verdade E o que... O que tinha foi a do... A do... A do... RBR... Reagindo a alguma coisa Mas na verdade... Isso... É... Eu acho que... Sei lá... Mas... Isso deve ser... Ah... Só por causa do... Do... Do RBR reagindo... Sei lá... Ele tendo... Sás... Sás caras aí... Na verdade... Então... Essas são as reações que ele próprio fez... E o que ele fez era o primeiro vídeo de React dele... Que é tipo... Reagindo ao vídeo do Tornado... Nossa... E... E... Na verdade eu... É que eu nunca trazia nenhum dos vídeos de... De Wari Wari... Na verdade eu trouxe... É... Menos deles... E... Na verdade eu trouxe a do... A do Clube Penguin... Só porque eu nunca trouxe... Clube Penguin aqui no canal... Mas já estou voltando a... A... A fazer o... O... O vídeo de Clube Penguin... Então... Não é lá essas coisas... Mas na verdade eu... É que eu trazia pra vocês... Ele... Porque... A... A pizza... Venceu de vez... Vocês já notaram? Hum... É... Já notaram? Então... Isso... Não é lá essas coisas... Mas eu... Sei lá... Então... Só porque agora... Eu... Vou estar... Trazendo... É... Muitos vídeos na verdade... Sobre... O Clube Penguin... O R Braga 64... O R Braga 64... Já estou fazendo ele... É... É... É muito episódio que eu... Que eu já trouxe aqui... No... No meu canal na verdade... É... Eu já trouxe... Ele faz tempo... Na verdade... E... Ao... E o único... Que teve... Foi... O vídeo do... Não tem ninguém... Que é... Entre o R Braga 64... Que é... Que é... Que é aquilo... Re... Que tem a referência... Ao meme do Chaves... Na verdade... É... É... Bom... É... Se vocês... Sabiam... De qual o motivo... Disso... Então... Deixo... Mas... Vocês... Vocês querem... Que eu traga... Mais vídeos de... De R Braga 64... Então... Bota lá... Na... Nos comentários... Pra saber... Se eu vou... Se eu vou fazer... Se eu vou estar... Trazendo episódios do... Do R Braga 64... Na verdade... Também... Também... Querem... Querem... Querem que eu traga... O vídeo... Do Club Bangway... Então... Deixa nos comentários... Também... Então... Mas... Eu vou ficar por aqui... Mas... Se gostaram... Deixem... Aquele R no like... Se não for inscrito... Inscreva-se... Ativa... Aquele sininho... Pra mandar notificações... Aqui... Neste canal... E... Me sigam nas redes sociais... E... Daí na descrição... E... É só isso... Então... Falou pra vocês... Tchau... Tchau...